Bom, vamos para um ótimo. Para um ótimo. Ares, olha aí. Arianos. Arianos, essa semana, vão se sentir maravilhosos. Porque vai ser uma fase... Mercúrio retrógrado. Vem por aí, quando Mercúrio retrógrado acontece isso. Uma fase muito maravilhosa para os arianos terem riqueza, oportunidades. Esse é um momento de muitas mudanças boas. Muitos desejos, muita coisa que você quer que aconteça na sua vida, vá em frente. E tem coisas inesperadas chegando para trazer surpresas boas. Cartinha para os arianos, essa. As estrelas. Confie, esteja em contato com a sua espiritualidade, sua fé e sua crença exterior. O momento é de abertura de caminhos. Arrasou! Ótima semana para você, diários. Vamos para um bom. Para um bom. É. Falar de Libra, que eu sei que você gosta. Ah, me sigo. Está bem, né? Ah, me sigo. Este é um ciclo de permanência. Libriano, você precisa continuar com as coisas que você vem fazendo. Não é hora de mudar o roteiro, não é hora de mudar o caminho, não é hora de inventar novidades. Siga firme aí com o que está dando certo, você vai ver que você vai crescer muito. Muito bem. Agora, a cartinha é essa. O que? Isso. Estrela também. De novo? De novo. Uau, gente. Que legal. A estrela trazendo fé, renovação, entusiasmo, alegria e uma fase de boa sorte na vida dos librianos. Ah, gente, como é bom, né? Eu estou numa sequência boa aqui do Libra, viu? Você? Sou Libra. Eu venho acompanhando toda semana. Ah, eu sou Libra, mas um só. Oba, obrigado. Agora, vamos a mais um signo. Vamos para o meu pedaço de cara. Eu quero um ruim. Ruim. Vamos equilibrar tudo hoje. Pois é, sagitário essa semana. E o Rafinha? É o momento de fazer algumas transformações e a gente sempre fala que transformação ou acontece porque a gente quer ou porque a vida empurra. E quando a vida traz esse chacoalhão, é mais difícil porque a gente tem que sair da zona de conforto. Então, esse é o momento de você limpar seu coração de mágoas e sentimentos, colocar um ponto final nas coisas que estão impedindo você de se desenvolver de alguma maneira. Oxe, vamos para a cartinha para ver se ela é melhor. Você alivia alguma coisa, né? Essa. Essa aqui. Isso. A papisa, ó. Boa, né? Momento de observação. Eu acho que a observação sempre é importante, que a gente fica tão acostumado a ficar ouvindo barulho daqui de fora. Esquece de ouvir nosso coração e seguir nossa intuição. Acho que esse é um bom caminho para os sagitarianos essa semana. E agora como você es lo que Senão é sempre que você soup.